Então vai, Guilherme, mostra! Tchan, 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 tchan! Tchan, tchan, tchan! Olha só, galerinha! Essa é a máscara de múmia! Quem tiver massinha e quiser pegar, brincar e tentar fazer com a gente, pode brincar! Oi, galerinha! Nós estamos aqui para fazer máscara de Halloween para o bonequinho do Lucas Neto! Quem será que vai fazer a melhor máscara? Eu, a mamãe ou o Guilherme? Quem será? Quem será? Quem que você acha, Guilherme, que consegue fazer a melhor máscara? Eu! Ah, eu também acho que vai ser o Guilherme que consegue fazer a melhor máscara! Vamos lá, então? Quem tiver massinha e quiser pegar, brincar e tentar fazer com a gente, pode brincar! Vamos começar fazendo as franquias, entende? Vai ser muito divertido! O olho não é coisa longa, esse eu vou tentar de fazer mesmo, galerinha! Olha só! É! Não, não tem como pegar certo, não! Minha máscara está quase pronta, galerinha! Fica aí de olho que vocês vão ver o tanto que essa máscara, o tanto de tempo vai ficar legal! Eu quero ver quem de vocês dá conta de fazer um franquistém assim, legal desse jeito, super divertido, galerinha! Brincar de massinha com o Guilherme, né Guilherme? Você está gostando? Então, galerinha, eu vou mostrar o meu bonequinho do Lucas Neto! Tchan, 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 tchan! Tchan! O que vocês acharam? Ficou legal, galerinha? E você, Guilherme? Você gostou da minha máscara do Frankenstein? Ficou parecido? Ficou? Ficou legal? Então, olha aqui, galerinha! Tirando, tchan! O Lucas Neto aparecendo de novo! Êêê! O que eu faço agora, galerinha? Ah, é o Guilherme! Qual que você vai fazer agora, Guilherme? Aqui, ó! Nossa, está ficando super legal, Guilherme! Está ficando demais, galerinha! Qual que é mesmo, Guilherme, essa máscara? E.T. De E.T. O Guilherme fez uma máscara de E.T. Para o bonequinho do Lucas Neto! Vamos ver, galerinha? Tcharam! Esse é o E.T. É o bonequinho do Lucas Neto de E.T. Agora nós vamos fazer outra máscara super legal, que vocês vão gostar muito! Fazendo careta, é? A mamãe não vai conseguir e eu que vou conseguir e... Só você que vai ganhar, Guilherme? Só você que vai conseguir? Papai! Leva papai com tesoura! Leva papai com tesoura! O seu empate! Toma lá! Leva papai com tesoura! Ah, perdi! Vou fazer a risada... Vou fazer a... Dois em um, só um patinho. Vou fazer assim. Ha, 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 ha! Vai, já! Ha, 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 ha! Quem tem a risada fatal? Eu! Eu ou você? Eu! Então faz, deixa eu ver. Ha, 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 ha! Então agora olha a minha. Ha, 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 ha! E aí, galerinha? Aqui temos a risada fatal. Ha, ha, ha! Que máscara massa! Nossa, galerinha! Eu vou precisar achar demais! Não, essa daí tá melhor que a da mamãe. Galerinha, vocês vão ficar surpresas como vocês verem essa máscara do Guilherme. Tcham, 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 galerinha! Vamos descobrir qual é essa misteriosa máscara do boneco do Lucas, né? O que ele quer fazer, né? Já, já! Espera aí, não sai daí, não! Galerinha, essa máscara do Guilherme fez é a máscara do Ursinho Monstro, segundo ele. Vamos ver? Então vamos lá, galerinha! Oi, galerinha! Tcham, tcham, tcham! Ah, ficou muito legal, galerinha! E essa máscara de Halloween do Guilherme! Uh! Uh! Dizendo aí que é o que mesmo que é o nome dele? Nossa, galerinha! Essa máscara, então, é o Ursinho Monstro misturado com o morcego e com o Ursinho de novo. Nossa, galerinha! Eu acho que essa máscara ficou mais legal do que a minha do Frankenstein, vocês acharam? Olha, muito legal ela! Nossa, galerinha! O Guilherme tá incrementando mais o bonequinho do Lucas Neto, ó! Nossa, vai ficar super legal com aquela máscara que ele fez! Nossa! Essa máscara ficou horripilante, né, galerinha? Uh! Pronto, agora vai ser minha vez, enquanto você vai fazer outra máscara, tá? Agora vai ser minha vez, combinado, galerinha? Mãe, deixa eu tirar a minha! Galerinha, agora eu vou fazer uma máscara super legal, muito conhecida na época do Halloween, eu tenho certeza que vocês vão gostar! E eu amei essa máscara que o Guilherme fez, galerinha! Foi super legal, foi muito criativo, Guilherme, sabia que você é muito criativo? Eu gostei, amei essa máscara! Eu estou usando massinha branca, vocês adivinham o que eu vou fazer agora? Vocês conseguem adivinhar qual é a máscara que eu vou fazer? Você empresta a faca, Guilherme? Claro! Ou faquinha de brinquedo, viu, galerinha? Não é faca de verdade, não! 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 É brinquedos e historinhas kids, né, Guilherme? Não, não é faca, Guilherme! Quem consegue adivinhar máscara que eu estou fazendo agora? Valeu! Guilherme, Guilherme, mas você é muito bom em fazer máscara, hein? Nossa, essa máscara está ficando super legal! Nossa, galerinha, o Guilherme é o rei das máscaras! Eu quero ver se vocês dão ponto de fazer essa máscara tão bonitiva! Ah, não está fazendo! Então, ver se vocês conseguem adivinhar o que é que eu estou fazendo! Ai, ai! Olha! Ficou legal, né? Espera, faz mais um para a mamãe! Galerinha, vocês conseguem adivinhar que máscara nós estamos fazendo? Mãe, mas não precisa de máscara, mas não precisa de máscara! Verdade, eu tenho muita habilidade! Calma, vamos lá, ó, é assim, ó, vem cá! Vamos fazer assim, você já adivinhou o que que é, Guilherme? É meu número! O Guilherme adivinhou! Tá quase pronto, tá quase pronto, né, Guilherme? Tá quase pronto! É, Zé, Zé! Aqui, eu só botou nele e eu posto aqui! Eu mostro ou você mostra? Eu! Então vai, Guilherme, mostra! Olha só, galerinha, essa é a máscara de múmia! Guilherme, você tá achando divertido fazer essas máscaras de Halloween com a mamãe? Eu tô, galera, você vai fazer com as suas mães? Ah, boa! E aí, galerinha, vocês vão fazer essas máscaras com a mamãe de vocês? Vamos lá, galerinha! Eu vou cortar aqui também a máscara! A caveira! A caveira? Será que é caveira? Olha o Guilherme adivinhando! A caveira mesmo! É! É? É a caveira? É! Será? Será? O Guilherme tá me ajudando, galerinha! Galerinha, dá muito like nesse vídeo, porque se vocês gostarem, depois a gente vai fazer um vídeo pintando o rostinho, né, Guilherme? Hã? Fazendo... Quintinho! Fazendo pinturas de Halloween no rosto! Eu vou ser o... O... O Guilherme! Galerinha, ficou muito bonitinha essa máscara! Eu gostei! Eu acho que vocês também vão gostar! E você, Guilherme? Oi, galerinha! Olha a minha máscara, ó! Galerinha, eu vou mostrar pra vocês qual que é a máscara do bonequinho que a gente fez dessa vez. Foi eu e o Guilherme, nós fizemos juntos! Olha aqui! Tchan, 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 tchan! Hã! É a caveirinha, gente! Galerinha, eu achei muito divertido brincar com vocês, de fazer essas máscaras de Halloween! E o bonequinho, eu acho que ele também ficou feliz! Você também, né, Guilherme? Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!